Sobre a manipulação, o que é que você precisa focar? Primeiro, naquilo que ninguém ensinou. E aquilo que ninguém ensinou é identificar pontos-chave de palpação para saber o que e como manipular. Então, um dos grandes problemas é a falta do conteúdo anatômico. E aí a gente vai, com muita calma, introduzir isso para você. Aqui eu trago o meu crânio para lhe conduzir a um entendimento. E aí o que é que acontece? A gente tem que começar a se basear em pontos-chave, pontos determinantes. E no crânio a gente tem alguns pontos-chave. Primeiro, esta região aqui, encontro de temporal, parietal, frontal e esfenoide. Denominado de pitério. E o outro, este ponto aqui. O encontro entre temporal, occipital e o parietal. Denominado de astérion. Esses dois pontos se transformam em quatro. Porque a gente tem dois de um lado e dois de outro. E muito comumente, para as pessoas que têm disfunção de ATM, esses pontos são doloridos. Esses pontos são comprometidos. E você precisa saber encontrar esses pontos. Por quê? Porque eu tenho temporal, parietal, ossos que interferem na funcionalidade do temporal, que é o músculo temporomandibular. O osso temporomandibular, da articulação temporomandibular. Ou seja, se eu tenho um comprimento nesses pontos, eu tenho um comprimento na dinâmica dessa região. O que é que eu quero que você entenda? Pega no teu conduto auditivo dessa forma, segura lá na raiz e roda para frente. Roda, 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 roda. Vão ter pessoas que vão rodar bem para um lado, para frente. E vão ter pessoas que vão rodar melhor para trás. No meu caso, esse lado roda melhor para trás. Agora você vai fazer com o outro lado. Você vai rodar para frente. E depois vai rodar para trás. No meu caso, também roda melhor para trás. E aí, o que isso quer dizer? Que eu tenho uma dinâmica melhor de equilíbrio de tensão para posterior. Que leva meu temporal mais para posterior. E essa dinâmica de levar o temporal mais posterior, leva a minha mandíbula de forma a e mais para frente. Porque o cóndulo da ATM na glenoide, ao fazer isso, a articulação vai para frente e para baixo. Alterando a minha dinâmica. E aí, pontos de referência para a palpação. Pitério e astério. Primeiro, vamos em relação ao astério. Seguir essa perspectiva. Então, cada um vai fazendo aí essa perspectiva. Cada um vai seguindo. O que é que você vai fazer? Atrás da orelha tem o mastóide. Vai todo mundo seguindo aqui. Vai o mastóide. Você vai para trás e para cima. Vai chegar um momento que você entra em uma depressão. Você vai ter como se fosse uma depressão. Você vem no mastóide. Sobe, sobe, sobe. E aqui você entra em uma depressão. Essa depressão, se você palpar, ela vai ser sensível. Quem aí achou esse ponto? Que é uma depressão, mais ou menos, no nível da orelha aqui, posteriormente. E é bem sensível. A nível da orelha, que fica aqui. E, posteriormente. E vai ser bem sensível. Bem sensível isso. Pronto. Esse ponto é o astéreo. É esse ponto que você precisa entender. Porque a partir dele você vai identificar, para frente, o temporal. Para cima, o parietal. E para trás e para baixo, o occipital. Olha lá, bem sensível. Olha aí. Quem achou sensível de um lado, vê do outro lado se está normal. E quem achou normal de um lado, vê se o outro lado está sensível. Se está normal, ótimo. Não existe alteração neurofisiológica. Quando está sensível, é um ponto que nos diz que existe um problema. Que existe uma tensão nessa região. E essa tensão gera sofrimento no paciente. Agora, já pensando nesse ponto, no pitério. No pitério. A gente vem de posterior para anterior, palpando o temporal. E quando a gente vem, a gente cai em uma depressão. Em uma depressão. Essa depressão é exatamente a asa do esfenoide. Aquele amarelinho. Então, um pouco para cima e para trás é o pitério. E se você palpar, ele vai estar sensível. E um dos grandes problemas de resultado no tratamento da disfunção de ATM. E dificuldades dos meus alunos, que quando entram no nosso curso, é achar pontos anatômicos. Não achar de forma equilibrada, de forma direta, esses pontos. E quando você acha esse ponto aqui, que é o pitério. Para cima e para trás, a gente tem o parietal. Para frente, o frontal. Para trás e para baixo, o temporal. E o esfenoide. Você sabe exatamente cada estrutura que está relacionada. Então, a partir daí, você subiu e foi para trás. Tem o parietal a partir daqui. Para cima e para frente, você tem o parietal aqui para trás. O occipital. E entre esses dois, o temporal. Embaixo, o esfenoide. Exatamente isso aqui. Exatamente isso. Esses pontos. Que leva todo o entendimento de relação anatômica com o temporal. E aí, a gente vai avançar em outro ponto estratégico. Já falamos desses quatro pontos. Dois pitérios, dois astérios. Deslizando assim, para frente e para trás. E você vai perceber uma estrutura, um caminhozinho, uma depressão. Que vem até o centro da cabeça. Formando outro ponto sensível na parte da frente. É exatamente a região de encontro da estrutura sagital com a estrutura coronal. Veja, é exatamente isso. Você palpou a depressão e vai subindo, deslizando. Sobe e deslizando, sobe e deslizando, até encontrar o encontro dessas estruturas. Que por ser o encontro de três estruturas, pode ser bem sensível. E aí, a gente encontrou dois pitérios, dois astérios e o encontro da estrutura sagital. E a estrutura sagital, ela desce e chega atrás no lâmbida. Na estrutura lambidoida. E essa estrutura lambidoida, ó. Palpando, palpando, palpando. Você chegou a esse encontro aqui atrás. E esse encontro aqui atrás. O encontro mais sensível, dolorido, é o encontro das estruturas lambidoidas com a lâmbida aqui. Encontrando essa região. Então, são pontos imprescindíveis para você aprender a manipulação do crânio. E dentro dessa perspectiva, você precisa integrar isso. Porque é o primeiro passo para você encontrar a manipulação do crânio de forma efetiva. É exatamente você identificar esses pontos chaves. Porque a partir desses pontos chaves. Você começa a definir suas estratégias de tratamento. Relacionando com as áreas de tratamento. Que você quer equilibrar no paciente. Relacionando com as áreas de tratamento. Relacionando com as áreas de tratamento. Relacionando com as áreas de tratamento.